Olá, boa noite. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Essa é mais uma ação do projeto de extensão Cuidar CODAI. Esse projeto tem por objetivos principais discutir, dialogar sobre os desafios enfrentados pela comunidade acadêmica e incentivar o autocuidado, assim como o cuidado com o outro. Nesse mês das mães, nós preparamos cinco dias de conversas incríveis, hoje é o último dia, sobre assuntos ligados ao tema maternidade e carreira acadêmica. Durante essa semana, nosso objetivo foi trocar experiências com mães, cientistas, professores e estudantes dispostas a ocupar com dignidade e garantir que outras mulheres ocupem também esses dois lugares, de acordo com seus desejos, maternidade e carreira acadêmica. Então, agora nós vamos passar a colocar o vídeo, tá certo? E colocar um vídeo do que, uma retrospectiva do que a gente trabalhou essa semana. Música 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 Bom, ontem, dia 6 de maio, nosso bate-papo foi com a professora Carla Caroline, professora de Educação Física, né, do CODAI, e a professora Ludmila Bizerra, da Uninassal. Foi um bate-papo, né, uma conversa sobre mãe-atleta, como conciliar maternidade e o esporte. Nossas convidadas têm, ao longo dessa semana, compartilhado com a gente os desafios que vem enfrentando para conciliar suas atividades de mãe e a sua carreira acadêmica. Hoje, último dia desse evento, a nossa conversa será sobre família, maternidade, ciência e resistência com Fernanda Stanisquaski, doutora em Biologia Celular e Molecular e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora vou falar um pouquinho, né, um breve currículo aqui de Fernanda. Fernanda tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2002, doutorada em Biologia Celular e Molecular, programa do Centro de Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2007. Realizou estágio de pós-doutorado no Departamento de Biologia da Universidade de Toronto, na área de Biologia Molecular e Fisiologia de Insetos. Foi bolsista de pós-doutorado júnior no Departamento de Biofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi bolsista PNPD CAPES, do Centro de Biotecnologia, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando com aquaporinas de plantas. Atualmente é professora associada a um do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é fundadora e coordenadora do projeto Parenting Science. Mãe de três filhos, esteve em licença maternidade em 2013, 2015 e 2018. Então, Fernanda, muito obrigada, né, por participar do nosso evento em um tema tão relevante. Seja muito bem-vinda. Iniciando a nossa conversa, Fernanda, eu gostaria que você começasse falando um pouco desse movimento, né, que você coordena, tão importante, o Parenting Science, que conhecemos através, eu particularmente conheci através da professora Marcela Feitosa, né, que também é aqui do grupo Cuidar Codai, junto com a professora Marta, professora Ana Paula, professora Carla e eu. Então, eu conheci através de Marcela Feitosa, tá certo? Ela faz parte do Cuidar e foi idealizadora desse nosso evento de maternidade e carreira acadêmica. Então, Marcela, simplesmente apaixonada, né, por esse movimento, contagiou a todas nós da equipe, tá certo? E assim como você, Fernanda, vem contagiando e motivando tantas pessoas a seguirem e fortalecerem esse movimento tão importante. Então, eu gostaria, Fernanda, que você começasse falando um pouquinho desse movimento Parenting Science. Como e quando surgiu a ideia do Parenting Science? Qual foi o fator desencadeador ou conjunto de fatos que desencadearam e motivaram a criação desse movimento Parenting Science? Então, boa noite, pessoal. Sueli, muito obrigada pelo convite, né, agradecer a todas as meninas do Kodai, do Cuidar, Kodai, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, deixa eu contar, né, um pouquinho do Parenting Science. Eu sou mãe de três agora, né, mas lá em 2015, né, quando meu segundo filho nasceu, eu comecei a, né, eu já estava tendo alguns problemas, né, na minha carreira de conciliar maternidade e cuidado dos meus filhos com a carreira acadêmica. Porque aí, quando meu segundo filho nasceu, isso, obviamente, ficou mais exacerbado, né. Então, eu comecei a me questionar se eu devia mesmo estar na carreira de cientista e tudo mais. A gente acha, né, que nós somos o problema. Então, eu achava que eu não dava conta e assim por diante. E aí, conversando com outras pessoas, né, que estão passando pela mesma fase que eu, de início de carreira e maternidade, né, a gente se deu conta que não era uma questão individual, né. Várias pessoas estavam passando por essa situação e, na verdade, a gente tem um problema estrutural, né, de como a nossa carreira é planejada, como a nossa carreira é desenhada. Então, a gente resolveu que ia fazer alguma coisa, né, porque não era certo que a gente tivesse que pagar o preço que a gente estava pagando por ter tido os filhos, né. A gente não perdeu a capacidade de fazer ciência, mas a gente estava sendo, né, eu cheguei a considerar abandonar a carreira de cientista. Então, a gente resolveu que ia fazer alguma coisa. E foi assim que surgiu o Parenting Science, né. Eu sempre digo que a gente aconteceu. A gente queria fazer alguma coisa, não sabia muito bem ao certo o que e como, né, mas a gente, então, criou esse grupo, que na época, lá em 2016, eram os sete, né, seis cientistas mulheres e um homem, todos com filhos pequenos ou, né, um pouquinho maiores, mas ainda, né, passando por essa fase de conciliação. Então, a gente lançou o projeto, né, o que a primeira coisa que a gente quis fazer foi colocar números nessa discussão, né, porque, obviamente, nossos relatos, as nossas experiências pessoais, elas são extremamente importantes, mas a gente queria mudanças concretas, principalmente nas nossas agências de fomento e tudo mais. Então, a gente queria colocar números. Então, a gente lançou o primeiro levantamento, começou a fazer palestras em todo o Brasil, e aí, então, o Parenting acabou se tornando esse movimento que é hoje, né, a gente evoluiu muito nesse tempo, então, lá daqueles sete, hoje nós somos 90 cientistas que fazem parte do movimento, e tivemos algumas vitórias significativas nessa caminhada, a gente sabe que está longe de vencer a guerra, né, mas algumas batalhas a gente conseguiu vencer nesse caminho. Eu também tenho três, viu? Eu também tenho três, Fernanda, a barra. Fernanda, eu coloquei também aqui, pergunta aqui para você, que avanços já foram conquistados a partir do Parenting Science? Eu vi o lápis, a questão da inclusão do marco da licença maternidade, ou mesmo, né, do fato de você ter tido filho, porque algumas pessoas não conseguem ter a licença maternidade, né? Aí eu queria saber que avanços foram conquistados, né? Tem esse do lápis, né? Que outros avanços, assim, vocês já conquistaram com esse movimento aí do Parenting Science? Tá, então, acho que assim, para mim, o mais significativo, né, foi a gente ter tirado a maternidade da invisibilidade dentro da academia e na nossa carreira de cientista, porque esse é o caminho da gente mudar, né? Tudo que a gente precisa mudar, e não são poucas coisas dentro da academia que a gente precisa mudar em relação a como a maternidade é enxergada, né? Então, para mim, esse foi o principal avanço, foi mostrar que a gente não está sozinha, que não é um problema individual, então, para mim, pessoalmente, essa rede de apoio que se criou em torno do Parenting Science foi o principal, né? E eu sei que para muitas pessoas, a gente recebe muitos relatos disso, de quanto isso foi importante para essas pessoas permanecerem na carreira, né? Eu só permaneci na carreira da ciência porque eu vi, né? Eu me vi em tantas outras histórias e me vi fortalecida por estar junto com essas pessoas. Então, para mim, isso é a primeira, a principal conquista e avanço que a gente teve. Mas, na prática, né? A gente precisa de mudanças reais e imediatas, né? Então, a maternidade no ar, certamente, é uma das nossas conquistas, principalmente nesse sentido de tirar da invisibilidade a maternidade, né? Mas, na prática, a maternidade no ar também tem um efeito, então, com base nos dados que a gente gerou, nas nossas articulações, nas pessoas que nos apoiam. Então, hoje, vários editais de financiamento, né? Consideram a maternidade, então, por exemplo, né? O que é comum nas nossas agências de fomento. Ah, o que essa cientista fez nos últimos cinco anos? E isso que vai ser levado em consideração quando a gente está competindo por recursos para os nossos laboratórios, para as nossas pesquisas, por bolsas, né? Então, para cientistas que estiveram de licença, né? Tiveram filhos recentemente, se olham os seis ou sete anos para essa ampliação. Tem sido já discutido, né? E implementado em alguns editais um fator de correção da pontuação pelo nosso currículo. Então, para cientistas mães, essa pontuação é multiplicada, né? Por algum fator que varia, né? Em cada instituição, mas, por exemplo, o edital de seleção do mestrado do INPA, do Instituto de Pesquisas da Amazônia, né? Do Programa de Pesquisa da Ecologia. Então, para as candidatas, para as alunas, futuras alunas de mestrado mães, no processo de seleção, a pontuação foi multiplicada por 1.1. Então, isso compensa a queda que a gente sabe. A maternidade vai trazer essa queda, né? Em publicações, em produtividade, de alguma coisa assim, né? Porque, enfim, a mulher tem essa pausa na carreira. Então, esses fatores, né? De correção são extremamente importantes. Outras universidades reservaram cotas, né? Para as bolsas de iniciação científica, então, para as orientadoras que foram mães recentemente. Então, foram muitas, né? As estratégias, né? Mas a vitória foi que a maternidade começasse a ser considerada nos nossos currículos quando eles estão sendo avaliados. Isso, obviamente, foram as duas principais mudanças que a gente teve. E aí, a gente tem várias outras ações, por exemplo, incentivar o oferecimento de recriação nos eventos científicos, né? Porque também é super complicado a gente com filhos, ainda mais filhos pequenos, né? Bom, agora ninguém vai a lugar nenhum. Mas quando a gente podia ir viajar para participar de um evento, então, poder levar a criança e tudo mais. Então, foram várias as conquistas, mas acho que todas elas passam pela questão da gente ter tirado a maternidade da invisibilidade. Muitas, né? Lutas ainda pela frente, mas eu acho que a gente está conseguindo avançar por isso, né? Por ter colocado o assunto que para a gente era tão óbvio, né? Colocar ele no centro de várias discussões. Ah, que bom, Fernanda. Eu realmente, eu tenho colocado justamente essa pergunta, essa questão da inclusão no lápis, né? Pronto, então, eu vou estar para dar uma seleção, né? Como é que vai ficar? Como é que vai ser visto? Como vai ser contabilizado? Aí, o meu currículo, se eu coloquei que eu fiquei de licença gestação três anos, né? Está certo? Quer dizer, não três anos, dez seguidos, mas eu tive três filhos, então, eu tive três períodos de licença gestante. Como é que vai ser contabilizado? Então, você explicou. Realmente, então, já existe esse fator de multiplicação. E isso, Fernanda, já está em todo, isso já está realmente a nível nacional. Não é isso? Quer dizer, a gente está... Então, a gente está em toda a universidade, isso já está... Ou a gente deve estar vigilante, né? Não, não. São regras... São regras individuais, né? Cada programa tem as suas regras, cada instituição tem as suas regras. A gente gostaria, obviamente, que fosse, né, uma regra geral, mas em função da autonomia, das universidades e tudo mais, isso é muito complexo, né? Então, cada instituição vai desenhar as suas próprias regras para o processo seletivo, para as bolsas e tudo mais. Então, quando a gente está agindo no CNPq e na CAP, sim, as regras vão ser nacionais, mas agora, nessa questão de seleção de doutorado, mestrado, enfim, bolsas institucionais, progressão de carreira, isso tudo são regras de cada uma das instituições, e a gente sabe que está longe de que, né, sejam todas a implementarem. Então, essa é a nossa luta agora, fazer com que esses exemplos que a gente tem, por exemplo, de editais de seleção de pós-graduação, acho que a gente conhece um sete ou oito, né, então, fazer com que isso vire, de fato, uma regra, mas vai ter que ser em cada instituição, em cada programa e assim por diante. É por isso que você conta aí com a rede de embaixadores, né, eu vi uma rede de embaixadores, agora não vi Pernambuco, né, não tem ninguém aqui de Pernambuco, tem Piauí, eu vi Nordeste, né, eu vi Piauí, Alagoas, vi a Paraíba, não vi ainda nem o embaixador de ir em Pernambuco, temos que, né, entrar também aí, né, nessa luta, não é isso, Fernanda, né, para que aí, quando aconteceram essas seleções, né, a gente fazer realmente, né, valer aí nessa luta do movimento, tá certo? Então, eu coloquei também aqui, Fernanda, fiquei curiosa, com relação a esse movimento do Parenting Science a nível, a nível mundial, assim, né, eu coloquei até assim, outros países, que países já tem essa leitura, tá certo? Já tem essa perspectiva, né, vamos dizer, esse cuidado, tá certo? Já tem avanços significativos conquistados a partir dessa discussão da parentalidade e carreira acadêmica, que a gente pode tomar como norte para construirmos nossos avanços aqui no Brasil. Tá, então, perfeito. O que existem, na verdade, é mais ou menos as mesmas coisas, são políticas pontuais no sentido de, ah, por exemplo, na Austrália existem alguns programas muito bem sucedidos, mas são para algumas províncias, né, algumas instituições, né, de ensino e pesquisa na Europa, algumas instituições têm atitudes, em termos de política voltada para mulheres na academia, que seja de um país, a gente não tem exemplos, a gente tem esses exemplos pontuais, mas são exemplos que funcionam bem, então, muitas das coisas que a gente almeja, né, teve esse programa que eu comentei da Austrália, que é na província de Queensland, onde eles têm todo um programa, né, de avanço da participação das mulheres na ciência que passa pela maternidade, então, oferecer o que a gente chama de auxílios de reentrada, né, então, a gente tem a nossa pausa na carreira, né, então, a gente tem que retomar a carreira, existem auxílios específicos para isso, a possibilidade de substitutos durante o seu período de licença, ter alguém no teu laboratório, aqui para a gente docente, por exemplo, existe o professor substituto, né, a gente sai de licença, vem um professor substituto, mas ele vai cuidar de dar tuas aulas, não dos seus projetos de pesquisa, mas, então, a iniciativa de ter, por exemplo, um pós-doc cuidando do teu laboratório enquanto tu está longe, então, tem várias dessas iniciativas pontuais, né, existe já uma movimentação mundial muito maior, então, já tem iniciativas semelhantes ao Parenting Science em outros países, a gente participou de um levantamento mundial que foi condenado por um grupo que são as Mothers in Science, né, elas têm um grupo de mães na ciência, que é uma instituição internacional, a gente tem já algumas colaborações internacionais, então, a gente já tem o Parenting Science Colômbia, né, então, aqui na América Latina, a gente está trabalhando com o pessoal do Equador também para criar lá, então, vão se criando essas movimentações, né, de, em termos internacionais, que vai fortalecer muito, né, porque se a gente encontra exemplos bem-sucedidos, por exemplo, esse programa da Austrália, a Alemanha tem algumas iniciativas também, né, de retomada da carreira, de auxílio para as alunas e tudo mais, esses exemplos fortalecem as nossas demandas, né, então, é super importante ter sempre esse olhar, né, mas é o que eu te disse, são sempre coisas pontuais, a gente não encontra uma política nacional de qualquer país, né, que considere as mulheres na ciência, as nossas alunas de graduação, pós-graduação e assim por diante. É, que bom você falou da Austrália, eu tive a oportunidade de fazer estágio doutorando na Austrália, né, passei um ano, né, lá na Austrália, meu Deus, que país maravilhoso, realmente eles têm muito assim, eles pensam em tudo, né, eles pensam em tudo para que as pessoas não se estresse, né, para que, é o famoso don't worry, be happy, né, então, em todo lugar, você estava estressado, eles, don't worry, be happy, vamos resolver, vamos, eles tinham muito esse, eu percebi muito assim, esse cuidado, né, a gente aqui, às vezes, é mais difícil, né, então, eu coloquei também assim, Fernanda, é, mesmo lá na Austrália, né, quando eu estava fazendo esse estágio, esse estágio doutorando, né, que foi um ano, eu percebi que teve uma, uma estudante chinesa que ela deixava o filho sozinho em casa, porque ela não tinha com quem deixar, ela tinha que ir para a universidade, e, e o país lá não permitia, né, que ela deixasse a criança só, porque a criança só tinha oito anos, né, elas falavam, mas o que é que eu vou fazer, então, realmente, faltava também um pouquinho aí dessa, essa famosa rede de apoio, pelo menos com os estudantes estrangeiros, né, eu percebi que, que havia alguns problemas também para se resolver, né, que eles já resolveram com os estudantes deles, mas, enfim, Fernanda, outra pergunta que eu coloquei aqui, é, essa nossa conversa está inserida em um contexto acadêmico, né, de mães que vivenciam carreiras como estudantes, professoras, pesquisadoras, que normalmente sofrem, né, muita cobrança, né, tá certo, cobranças com relação à produtividade, né, ao alto desempenho, eu me lembro que, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu disse logo ao coordenador, eu disse, olha, eu tenho três filhos, né, veja, minha produtividade não vai ser tão alta, né, são três crianças, eles, não, não, eu sei que você vai dar conta e tal, mas eu fui logo, né, colocando essa questão aí dos meus filhos, né, aí eu queria saber, assim, o que você diria para essas mulheres que se encontram nessa situação, com essa pressão, aquela famosa culpa que a gente falou, né, então, o que você diria para essas mulheres que tem aí toda essa cobrança de produtividade, né, que estão aí no mestrado, mas ao mesmo tempo tem aí os seus filhos, né, uma amiga minha dizia muito, eu estou aqui balançando meu filho na cadeira de balanço, eu estou pensando, meu Deus, o mundo lá fora está girando, eu estou aqui na cadeira de balanço, embalando meu filho, né, mas tem muita coisa para fazer do meu mestrado e tal, o que você diria para essas mulheres, Fernanda, depois de sua experiência de mestrado e doutorado, né, de seus três filhos? Tá, então, acho que assim, a gente está longe de estar na situação que eu consideraria ideal, né, ainda é difícil a gente conciliar, ainda tem muita coisa para mudar, mas eu acho que nos últimos tempos a gente tem começado uma mudança significativa, né, e agora, o nosso caminho mais rápido é com regras, não adianta, né, a mudança imediata vai vir através de legislações, através de regramentos nas nossas instituições, para tornar a vida um pouco menos complicada dessas mulheres, mas eu acho que a gente desencadeou uma mudança cultural em algumas coisas, que obviamente vai levar tempo, tá, a gente não tem a ilusão de que as mudanças serão imediatas, e que a gente já está sentindo isso em todo mundo, óbvio que não, mas eu acho que a gente começou a fazer com que as pessoas pensassem um pouco, não só nas questões de maternidade, né, que é óbvio que é o nosso foco, mas na questão de o que é essa produtividade que a gente cobra na academia, o que é essa dedicação exclusiva que a gente tem, que as pessoas confundem com uma dedicação indiscriminada, onde a gente não pode ter final de semana, onde a gente não tem férias, então eu acho que a gente conseguiu trazer essas discussões para a academia, óbvio que vai demorar um tempão para que todo mundo absorva, né, essa discussão e a gente comece a ver diferenças no padrão, mas eu acho que o que eu gostaria de dizer, né, é que a gente vai melhorar isso, né, e a gente vai melhorar isso juntas, né, e que, enfim, a gente se cobra muito, né, eu me cobrei muito até entender que o problema não era eu, então eu acho que o principal também é isso, a gente entender que muitas das dificuldades que a gente encontra no caminho, não é porque a gente não está se dedicando, não é porque a gente não consegue dar conta, é porque o sistema está contra a gente, porque foi desenhado por uma outra pessoa, né, uma pessoa com uma vida muito distinta da vida das mães, né, e com todas as intersecções que a gente não pode esquecer, quando a gente está falando de maternidade, a gente não pode esquecer de raça, a gente não pode esquecer de condição social, né, a gente tem muitas outras coisas que precisam ser discutidas, e a academia até então considera todo mundo igual, no sentido de que todo mundo tem as mesmas condições, a gente ouve muito isso e diz, não, todo mundo consegue competir, né, mas a gente não tem com certeza as mesmas condições, então eu acho que é isso, né, o recado é que ninguém está sozinho, não é uma questão individual, e a maternidade nunca pode ser considerada uma questão individual, isso é uma questão que a gente precisa discutir enquanto sociedade, e que a gente vai mudar, né, vai demorar um pouquinho, a gente vai aos passinhos, mas a gente vai fazer com que as coisas melhorem com o tempo. Pronto, é isso aí, Fernanda, é um primeiro passo, né, é uma luz aí no fim do túnel, né, é uma discussão relevante, mas que tem muito chão ainda pela frente, né, que a gente tem que se fortalecer. Foi realmente uma feliz, né, realmente esse, um feliz encontro, né, Marcela ter trazido até nós esse movimento, né, com certeza a gente vai, vamos juntas, né, tá certo nessa luta aí. Tão pertinente, tão importante, né. Eu coloquei também assim, Fernanda, quais os principais problemas que existem aí com relação à maternidade, na academia, que você tem, tem observado, né, quais são os principais problemas aí. Tá, aí na verdade, os problemas, os problemas são muitos, né, e aí a gente tem que acabar fazendo algumas divisões, quando a gente está olhando para as nossas alunas de graduação, para a pós-graduação, para as docentes, porque as situações são muito distintas, né, então, por exemplo, a gente está falando das nossas alunas de graduação, em todos os setores, o que a gente precisa é uma mudança cultural, né, de como a academia enxerga essas mães, tá, que não é um problema ter filhos, que aceitar a maternidade deveria ser algo comum. Mas fora isso, as coisas práticas. Então, para as alunas de graduação, a gente precisa muito de creche, a gente precisa de programas de auxílio financeiro, né, caso nem toda universidade vai conseguir ter uma creche de estrutura física, então auxílio e creche que sejam, né, compatíveis com a realidade daquela região, porque não adianta pagar 150 reais para uma aluna e achar que isso resolve o problema da instituição não ter uma creche. Então, a gente precisa disso, a gente não tem o básico nas nossas instituições, gente, qual das nossas universidades ou institutos tem um trocador se eu precisar levar meu filho, né, qual universidade tem isso, né, então a gente tem, na graduação, esse tipo de problema, né, permitir a entrada das alunas com filhos nos restaurantes universitários, né, acessar esse espaço da universidade sempre foi muito fechada para as crianças, né, então a gente precisa modificar isso, eu acho que para a graduação, esse é o maior problema que a gente tem, principalmente com a questão de estrutura, vai passar por creche, né, fraudários, sala de amamentação, gente, isso também é um problema muito sério, porque você está tentando uma amamentação em nível de demanda, então é muitos dos relatos que a gente tem de alunas, docentes, que tem que tirar leite no banheiro, né, porque, enfim, tu passa o dia inteiro dentro da universidade, o que que tu vai fazer? Então, a gente realmente tem um problema de estrutura muito grande, né, quando a gente está pensando na pós-graduação, a gente tem problema de respeitar a licença maternidade, então poucos programas têm, de fato, uma legislação clara sobre licença maternidade na pós-graduação, e muitos têm problemas em respeitar mesmo que exista essa legislação, né, por causa daquelas questões de avaliação, a gente, ah, o tempo que a aluna demora para fazer, né, para defender seu mestrado e doutorado, isso conta na avaliação do programa e tudo mais, então a gente precisa mudar isso, né, porque, enfim, a gente precisa, assim, garantir o direito da aluna ter a licença maternidade que a gente sabe que não acontece. Mas, de novo, a gente volta para a questão cultural, né, do preconceito que existe, né, então nos processos de seleção, né, ou até mesmo na relação aluna-orientadora ou orientadora, a maternidade ser um problema, então a gente precisa dessa conscientização, né, e quando a gente vai para as docentes, né, a gente tem a questão dos concursos, então ainda cada vez mais está sendo difícil, né, ter concurso para docência, ainda mais na situação que a gente está, e aí a questão da produtividade é central, né, então para as docentes, o principal é a gente discutir essa questão, né, de como é que vão se olhar os currículos, né, que é o que a gente tem feito com a maternidade no Lattes e com os editais que já existem. Então, problemas são muitos, tá, mas, assim, eu acho que esses são os principais que a gente tem para os diferentes, né, para as mães que estão em diferentes, né, etapas da sua carreira acadêmica. É verdade, essa questão de creche realmente é uma questão importantíssima, né, urgente. Outro dia eu estava na Duferp, lá na universidade, e chegou uma aluna com um bebê, mas o bebê ele estava tão colado no corpo dela que demorou para a gente perceber que ela estava com um bebê, né, então um ar-condicionado, um bebê recém-nascido, muito novinho, um bebê não tinha nem um beijo, né, parece que estava com uma semana, o professor ficou chocado, ela passou o dia na universidade, no laboratório, com um bebezinho recém-nascido, né, colado ali no corpo dela, no ar-condicionado, realmente é um problema sério, essa questão de creche é urgente, né, a rural, agora a gente já tem uma creche, né, na universidade, mas com certeza não dá para atender a todo mundo, né. Coloquei também aqui, Fernanda, você falou de vários problemas, os problemas realmente são muitos, né, tem uma luta grande, né, tem um chão aí pela frente, mas assim, o que é que vocês estão focando nesse momento? Por exemplo, vocês focaram nessa questão de ter visibilidade, a maternidade, a paternidade, ter visibilidade está lá no látice, tá certo? É que foi uma coisa realmente importantíssima, e agora, vocês têm assim um foco, vocês estão nessa luta, nessa batalha, como é que são os caminhos dessa luta, né, essa luta política, né, também é uma luta política, né, como é que vocês vão, assim, chegando para levar a ideia, para que essa ideia seja defendida, né, a nível nacional, quais são os atores, e qual é o foco do momento dessa, de tantos pontos difíceis, qual é o foco no momento que vocês estão agora? Tá, então, a gente sempre, né, trabalha muito essa questão da produtividade, enfim, a gente trabalha nas agências de fomento muito, né, então, essa é uma questão central. Mas, tem algo que a gente quer muito, que é essa questão da licença maternidade das alunas, né, esse respeito à licença maternidade, então, já existe um projeto de lei que assegura para todas as alunas do ensino superior, 180 dias de licença, sendo lei, a gente tem mais poder de demandar que os programas respeitem essa, né, mas, a gente está tentando trabalhar, quer começar a trabalhar junto da Capes, para que esteja explícito, né, nas regras lá de avaliação dos programas de pós-graduação, que o tempo da licença não vai contar no tempo, né, de titulação média do programa. Isso é fundamental, então, é algo que a gente quer muito focar nisso, que, assim como a CNPq reconheceu a maternidade, a Capes também reconheça quando está coordenando todas as avaliações e todos os problemas de pós-graduação, né. As questões, né, de quem são os agentes, né, das nossas ações, para essas coisas mais gerais, né, então, ah, a gente vai trabalhar com a Capes, então, obviamente, a gente precisa do apoio da comunidade científica, mas a gente está trabalhando com uma instituição, que é a Capes. Quando a gente vai pensar, por exemplo, nas demandas das alunas de graduação, as realidades são as mais variadas possíveis, e é aí que entram os nossos embaixadores, que a gente pode, já tem, já está começando a surgir em diferentes instituições, grupos de trabalho, grupos de pesquisa, ou comitês, voltados para essa questão da parentalidade, da maternidade, e esses grupos, então, acabam sendo nossos atores para a gente entender naquela região, naquela instituição, o que precisa, né, para a gente ter uma ação efetiva, né, qual é a regra que a gente tem que mudar, por que que, né, o que a gente precisa incluir de normativa naquela instituição, e assim por diante. Então, nossos embaixadores têm sido bastante, né, importantes nessas ações. Falar de movimento político, então, sim, a gente precisa de uma interação com o legislativo, porque várias coisas vão ter que passar por coisas de lei, né, mas essa é uma interação bem complexa, né, porque as conversas são difíceis, porque as pessoas, às vezes, não entendem a nossa demanda, enfim, é complicado, né, mas acaba sendo, né, um caminho que a gente não tem como evitar. E aí entra o apoio de todo mundo, a gente tem várias sociedades científicas que nos apoiam, várias instituições que são extremamente abertas, por exemplo, quando a gente lançou o programa de embaixadoras, a gente tem cinco embaixadoras que são de Minas, da Federal de Minas. Quando a gente, né, a gente comunicou as universidades, então, que tinha, né, os embaixadores que queriam trabalhar essa questão da maternidade, a reitora, né, da Federal de Minas nos mandou um ofício dizendo que, né, ficava muito feliz que existisse esse movimento e tudo mais. Então, a gente tem instituições que são muito abertas, né, e aí a gente conta com parcerias muito importantes para isso. Gisele, imagino, viu, a luta. coloquei também aqui, Fernanda, tem uma pergunta aqui, vou parar um pouquinho as minhas perguntas, tem uma pergunta aqui da professora Elisa, do CODAI, veterinária também, como eu. Elisa está perguntando, a mãe adotiva está incluída também no PAD Science? Sim, então, assim, quando eu sempre falo, né, de licença maternidade, né, quando vocês forem olhar nossos documentos, se está licença maternidade barra adotante, que para a gente não tem uma distinção, né, só porque, eu acabo não falando maternidade e adotante, licença maternidade e adotante, mas, a gente teve, né, um problema de comunicação, que você vê aqui, acabou que o campo ficou só com o nome de licença maternidade, mas a gente já está conversando sobre isso, de que, porque sim, a gente sabe, a gente não distingue a maternidade, sendo ela biológica ou adotiva, né, então, toda vez que a gente faz alguma demanda, se vocês forem olhar os editais que consideram, né, eles consideram a licença maternidade barra adotante, aqueles que pedem comprovação, né, da maternidade, eles pedem certidão de nascimento ou registro da adoção, então, sim, a gente, talvez existam algumas particularidades que a gente não esteja, né, cobrindo completamente, mas, a ideia é que seja tão inclusiva quanto for. Tem outra pergunta também aqui, de Arlete, ela colocou, como é que se dá a formação de embaixadores, quais as principais atividades desenvolvidas nos estados, né, inclusive, eu até comentei, né, ainda agora, que a gente não tem nem o embaixador, nem aqui de Pernambuco, eu vi só Piauí, não é isso, Paraíba e acho que Bahia, Piauí, Paraíba e Bahia, exatamente. Então, muito boa essa pergunta, Arlete. Eu não lembro, eu não lembro exatamente de cabeça a todos os estados, tá, mas nós temos embaixadores em 18 estados mais o Distrito Federal, então tem no Ceará, que eu, isso eu tenho certeza que tem, eu não vou lembrar de cabeça a todos, tá. O programa, na verdade, foi um edital que a gente abriu, né, então as pessoas se candidataram para, né, a gente tinha alguns requisitos, tipo ser pai ou mãe, né, tá vinculado a alguma instituição pública ou privada, não faz diferença, né, mas tá envolvido com pós-graduação, graduação, né, seja aluna de pós-graduação ou já docente, pesquisadora, enfim, né, então o programa surgiu assim, né, então a gente teve essa chamada específica, em 2020 a gente teve essas 73 pessoas que passaram a integrar o Parenting Science. sobre as atividades desenvolvidas, elas são as mais variadas possíveis, porque elas são de acordo com a realidade daquela instituição, daquele estado, enfim, seja o que for, né, o que que tem mais ou menos sendo, mais ou menos, bem sendo mais ou menos comum, essa criação desses grupos de trabalho nas instituições, né, esses grupos não são formados unicamente pelos embaixadores, né, mas geralmente o embaixador ou a embaixadora inicia essa conversa na instituição, e aí pessoas que estão interessadas em trabalhar esse assunto fazem parte, né, desse grupo de trabalho, comitê, enfim, cada universidade chama de um jeito diferente, né, então isso é uma ação que tem sido mais ou menos, né, desenvolvida por todos os embaixadores. E aí, né, como eu disse, vai depender de cada instituição, então a gente já teve instituições que mudaram algumas regras em relação a cada credenciamento de docentes na pós-graduação, né, começaram discussões a respeito de estrutura mesmo, né, a universidade precisa pensar nas creches, precisa pensar na estrutura física, enfim, então as ações são as mais variadas possíveis, porque vai respeitar, né, tanto a particularidade da instituição e da região, como o próprio embaixador ou embaixadora, né, que vai ter, ah, eu quero trabalhar isso agora, a gente vai apoiar e tudo mais. Exatamente, né, existem particularidades, né, de cada local, né, com certeza, e os problemas, né, também dedicados a local, né, bem específicos. Também tem outra pergunta aqui da professora Aurenice, a professora Aurenice também, professora do CODAI, né, uma amiga querida minha, ela colocou, existe algum projeto político para fortalecer esse movimento? tá, não sei se eu entendi exatamente, né, a pergunta, mas a gente não tem nenhuma articulação clara e direta, né, com nenhuma, nenhuma frente política neste momento, né, existem alguns projetos de lei caminhando, que a gente apoia ou não, enfim, né, mas não existe nenhuma interação mais direta nesse momento, porque é bastante complicado, ainda mais no cenário onde a gente está agora, onde a gente teve vários retrocessos, né, no cenário político em relação a questões de gênero, é muito difícil, às vezes, iniciar uma conversa onde a gente traga a palavra gênero, várias vezes a gente fala da maternidade e tal, porque se a gente, porque é uma discussão de gênero, não adianta, né, é uma discussão muito mais ampla do que só a maternidade, mas é difícil de discutir isso, né, então nada explícito, nada, né, no papel a respeito de um projeto político, né. Tem que ter muito cuidado, muita sutileza, na verdade, eu também coloquei, Fernanda, uma pergunta que vai um pouco aí, né, nessa de Aurenice, o Paritensei pode ser, eu coloquei assim, né, ele pode ser um indicativo de outros movimentos em prol do fortalecimento da ciência, da academia, né, podem ser propostos de ganhar espaço na sociedade, promovendo avanços tão necessários ao desenvolvimento da pesquisa e da ciência no Brasil, tanto que estamos, como você mesma falou, né, a gente está tendo tantos retrocessos, né, então, eu penso assim, com relação a, esse movimento, né, do Paritensei, se ele pode inspirar outros movimentos, né, dentro da ciência, para ajudar aí, para fortalecer aí, a nível de Brasil, né, principalmente? Sim, com certeza, a gente já viu, né, vários coletivos surgindo nas universidades, com o objetivo de levantar essas discussões, as suas particularidades, então, eu acho que sim, a gente pode, enfim, colaborar, né, no sentido de criar, né, uma discussão mais ampla, que não, nós não somos o único grupo discutindo isso, com certeza, né, mas, enfim, eu acho que a gente pode sim, a gente já viu, né, o surgimento, né, os desdobramentos do Parenting, dá coragem, porque várias vezes a gente já estava pensando em fazer alguma coisa e tal, mas é difícil botar a cara, né, na frente de um movimento, então, acho que a gente estimula um pouquinho nisso, mostrando que dá, não é fácil, a gente tem, né, alguns percalços enquanto, né, coordenando um movimento assim, mas, enfim, eu acho que sim, a gente já viu, né, acontecer o surgimento de vários coletivos, instituições, né, em diferentes instituições, trazendo essas questões de maternidade, parentalidade, de gênero, na ciência, que também é super importante. Tem uma pergunta da professora Marta, Marta que é aqui junto com a gente do Cuidar Codai, tá, então tem uma pergunta aqui bem interessante da professora Marta, Fernanda, você poderia falar sobre o projeto Amanhã? E também no Instagram. Sim, tá, então, o ano passado, né, a gente fez um levantamento a respeito do impacto da pandemia, né, na ciência como um todo, e a gente, né, olhou os docentes, né, pós-docs, alunos de pós-graduação e tudo mais, e aí surgiu um dado que foi muito chocante, né, que era, a gente perguntou para os alunos de pós-graduação se eles conseguiam seguir com as suas testes e dissertações, né, naquele contexto que a gente estava lá na metade do ano passado de creches fechadas, universidades fechadas e tal. Então, obviamente, né, uma grande porcentagem dos alunos disseram que não conseguiam seguir naturalmente, né, normalmente com as suas testes e dissertações, mas um grupo muito particular, né, teve um resultado bastante drástico e que foram as alunas de pós-graduação mais, né, então só 11% das alunas de pós-graduação disseram que conseguiam seguir com as suas testes e dissertações no cenário que a gente estava, né, da pandemia e que infelizmente a gente ainda está, né, a gente achava que ia ser um cenário do ano passado e que no final das contas se prolongou. Então, a gente queria fazer alguma coisa porque uma das nossas principais preocupações é que a pandemia não fosse mais um fator para colocar as mulheres para fora da ciência, né, e falando principalmente das nossas alunas. Então, a gente criou o projeto amanhã. O que é o projeto amanhã, né, é um projeto de auxílio financeiro, né, porque a gente sabe que a pandemia impactou muito a questão financeira e a gente não queria que isso fosse um fator para que as alunas abandonassem os seus cursos. Então, alunas de pós-graduação, mães, né, podiam concorrer a esse projeto, esse programa de financiamento. A gente teve 750 inscritas no programa, né, mas a gente, enquanto movimento, a gente não tem verba alguma, tá, mas nossa comunidade, nossa rede é tão fantástica que em pouco mais de um mês a gente arrecadou quase 110 mil reais, tá, por doações, né, das pessoas. E com isso, a gente está auxiliando 25 alunas, né, de pós-graduação com o valor mensal que elas começaram a receber em abril e vão receber até a sua defesa, até o final do ano, né. Então, foi a nossa maneira de tentar contribuir na prática, né, aquilo que a gente discursa de não colocar, né, as alunas para fora, né, das nossas instituições. Tá aqui que o projeto é só para quem está na ativa, se está falando do amanhã, sim, né, para alunas que estão matriculadas, né, nos cursos de pós-graduação. Tinha um vínculo ativo, né, aluna de mestrado, doutorado, na verdade, né, que estivesse regularmente matriculada num curso. Eu vi isso no Instagram, mais um aluno que conseguimos atender, lindo demais, lindo. Né, que maravilha, né, essa força aí, essa rede. Tem mais uma pergunta aqui, de Arlete, ela colocou o seguinte, existem universidades públicas no Brasil que oferecem uma rede de apoio para mulheres cientistas? Caso sim, quais são as ações? Tá, assim, ó, eu não conheço um programa no sentido de uma universidade ter uma política de apoio a mulheres cientistas. O que existe são diferentes grupos em diferentes instituições, né, que tratam a questão de mulheres na ciência, né, por exemplo, a Universidade Federal Fluminense tem o de trabalho de mulheres na ciência, né, onde elas estão traçando diferentes estratégias para resolver, né, contornar os problemas que existem dentro da instituição delas, né, delas, e, enfim, é isso que eu conheço, assim, não existe um projeto institucional no sentido de eu te dizer, ah, a URGS tem um projeto de uma rede de apoio para mulheres cientistas, não, isso vem de organizações, né, por exemplo, a Federal do Rio de Janeiro tem um grupo sobre parentalidade na academia, né, que obviamente trata as questões de mulheres na ciência também, enfim, são esses grupos, né, mas nada institucional. São mais pontuais, né, coisas mais pontuais, na verdade. Surgiu aqui uma outra pergunta na tela, essa foi Camila, agora, diz a Camila, ela pergunta o seguinte, Fernanda, uma outra ação que o movimento tem dado visibilidade são aquelas pesquisadores, pesquisadores que têm filhos com deficiência, eu vi também, né, acho que vocês fizeram um encontro, não é isso, um simpósio, e houve essa discussão, tá certo? Então, bem pertinente. É, sim, com certeza, né, porque quando a gente está falando, né, várias coisas que a gente discute dentro do parent, da questão de produtividade, tal, o quanto nós somos cobradas, né, isso tem uma questão de tempo no centro de toda essa discussão, o quanto a gente tem de tempo para se dedicar a fazer tudo, né, que nos cobram o que a gente faz. E a gente sabe, obviamente, no caso de cientistas com filhos com deficiência, né, essa questão de tempo é ainda mais central. Então, a gente tem tentado trazer essa discussão em 2019, no nosso segundo simpósio sobre maternidade e ciência, a gente teve uma mesa sobre isso, né, a nossa última edição da newsletter, a gente tem o nosso informativo todo mês, né, para quem assina o informativo, é só se cadastrar lá no nosso site e recebe. O todo o informativo do mês de abril foi a respeito, né, de cientistas com filhos com deficiência, inclusive, deu o depoimento dela, de como são essas rotinas, né, de o que que a gente, porque o que que, não existe basicamente nada de apoio institucional nesses casos que são mais específicos ainda do que só a maternidade. Existe a lei federal da redução da jornada de trabalho para cientistas, enfim, para servidoras, né, como um todo, mas é basicamente isso, nem se discute essa questão, né, então a gente tem tentado trazer, né, dar um pouco mais de visibilidade para essa particularidade da maternidade, né, e tentar resolver, propor algumas coisas, a gente ainda precisa de números para esse cenário específico, né, de mães e pais de filhos com deficiência, porque a gente não sabe nem o que que a gente está falando, a gente está falando de quantos por cento dos cientistas e nossos alunos são, né, pais ou mães de crianças com deficiência, então, certamente é só um começo, né, mas, enfim, estamos tentando. É, parabéns, Fernanda, eu vi também isso aí no Instagram, né, bom, a gente viu aí na tela, né, que as meninas colocaram aqui o Instagram do Palio de Science, né, então vamos seguir, né, minha gente, vamos fortalecer esse movimento tão importante, tão pertinente, tá, algumas pessoas hoje que eu divulguei já foram seguindo, já botaram lá, olha quem está no Instagram e tal, né, então, vendo os eventos, né, participando aí e vendo como a gente pode, assim, localmente também desenvolvendo essas ações. Fernanda, eu coloquei aqui também uma pergunta, eu até falei, né, do mestrado, foi, o meu mestrado foi difícil, foi doído demais, viu, né, meus dois filhos foram reprovados, né, eram pequenininhos, estavam na alfabetização e tal, mas pense, foi, foi difícil, o doutorado foi mais leve, né, a gente já está mais, mais, mais madura, né, com relação a isso, já entendo melhor os processos, aí eu coloquei, Fernanda, como é que, como você, Fernanda, você se sente hoje com relação a esse equilíbrio, né, tão difícil entre carreira e sua vida pessoal, né, sua vida como mãe, tá certo, em comparação com o período de nascimento do seu primeiro filho, tá, é que a gente, eu acho que isso é um processo, né, então, talvez no seu primeiro filho é que você começou a sentir, a refletir, e aí? É, as coisas mudam, né, de um filho para o outro, como é que a gente enxerga as nossas relações com tudo que nos cerca, né, enquanto, enquanto mais. Ainda não é fácil, tá, porque a gente vive numa sociedade ainda muito conservadora, e a gente reproduz, né, tudo que existe, né, nessa sociedade, a gente acaba reproduzindo, então, é um trabalho constante, né, de me desconfiar, e para mim, esse processo de desconstrução, perdão, acabou sendo o mais difícil, né, nisso de entender, eu acho que, o que que melhorou, né, nesses tempos? Entender que não é uma questão individual, né, isso por, até o meu segundo filho, eu me cobrava muito de que eu que não, não sabia fazer as coisas, né, eu que não conseguia dar conta, e eu deveria dar conta, isso eu acho que é super importante também, né, essa questão da super heroína, que a gente tem, né, muito, ai, porque a mulher dá conta de tudo, tudo mais, então, isso, isso, isso faz muito mal a gente ter esse estereótipo, né, então, eu não me via dando conta, nem perto disso, e isso me causou muito, muito mal, né, uma questão de saúde mental, e tudo mais, então, certamente, isso melhorou com o tempo, né, de entender que, esse equilíbrio que a gente almeja entre vida profissional e pessoal é bastante complexo, né, mas eu acho que a gente consegue dimensionar um pouco melhor as coisas, então, conseguir parar de me cobrar um pouquinho, né, em termos da minha carreira profissional, e até mesmo da maternidade, isso também foi outra coisa difícil pra mim, de entender que meu marido podia fazer as coisas tanto quanto eu, por mais que ele sempre estivesse presente, sempre fizesse tudo, eu ainda sentia que não, eu que tinha que estar fazendo isso, não é ele, isso não faz nem sentido, gente, é um absurdo que a gente pense essas coisas, mas a gente pensa, então, acho que tudo isso melhorou com o tempo, né, e hoje me vejo mais tranquila, não, em algumas coisas, por causa disso, de ter entendido e ter conseguido passar por esses processos de desconstruir os conceitos que eu tinha, que vieram da minha família extremamente tradicional, onde minha mãe nunca trabalhou fora de casa, né, e assim por diante, então, acho que a mudança foi essa, né, de entender. É isso aí, né, nós temos ainda mais uma pergunta aqui, da professora Marta, Marta Milene, né, do Cuidar Codai, ela colocou de que forma escolas do ensino básico podem contribuir para que a relação entre maternidade e carreira acadêmica seja mais saudável. Vocês têm alguma sugestão? Tá? Então, perguntas também para as pessoas do chat também, né, se posicionarem. A gente, durante essa semana, aconteceram muitas discussões, a questão da amamentação, a questão do parto, né, quantas mulheres, né, sofrem violência durante o processo do parto, né, uma colega, minha uma vez me fez um relato assim, realmente, parecia um filme de terror, né, então, essa questão que você falou de um espaço, tem um espaço para amamentar, não precisa muita coisa, né, uma poltronazinha ali, com uma mesinha do lado, né, então, é muito importante, né, essa acolhida, esse respeito. E aí, Fernanda, o que você acha? Tá, então, pensando, né, nas nossas escolas, no ensino básico, eu acho que elas têm um papel muito importante em desconstruir vários dos, dos estereótipos que a gente tem, né, então, a gente ainda tem isso muito de, de, de as meninas, né, mais jovens, verem que elas precisam ter que escolher a carreira acadêmica ou a família, né, então, para aquelas que querem ter uma família, já sabem desde cedo, que querem ser mães e tudo mais, de repente, a academia não pareça, né, o lugar para elas, porque existe essa coisa de que, não, outro ali que escolheu uma coisa ou outra, então, eu acho que esse papel de desconstruir esses estereótipos, de que a mulher pode sim estar nos ambientes acadêmicos, ela pode sim conciliar as duas coisas, tanto quanto um homem faz, desde que a gente tenha apoio, né, eu acho que é uma das principais coisas que o ensino básico pode fazer. Eu tenho meus filhos ainda, né, muito pequenos, e as coisas de gênero nas escolas é muito difícil, então, eles têm as divisões de, não, isso é de menino, isso é de menina, e eu acho que isso também é outra coisa que a gente tem que, né, cuidar dessa nova geração, porque isso passa pela questão do cuidado, né, de não reforçar esses estereótipos para os nossos filhos, que quem tem que cuidar dos filhos são as mãos, quem vai trabalhar fora, são os pais, a gente ainda tem dentro da escola um ambiente que às vezes reproduz isso. Então, eu acho que é fundamental, né, essa quebra desses estereótipos, né, e essas alunas podem enxergar, várias vezes, né, acontece maternidade na adolescência e tal, elas não precisam achar que acabou, né, as oportunidades, os pais dela, eu acho que a escola tem um papel importante nisso. Eu não sei se era exatamente essa a pergunta da Marta, enfim. É interessante, a gente percebe que existe um movimento, né, para que os pais sejam, cada vez, compartilhem mais, né, os cuidados com os filhos, né, é um início, né, é um movimento inicial, né, mas já existe, né, um movimento aí de que os pais realmente se envolvam mais, né, então eu até vi também lá no, no, no site lá de vocês, no Instagram também, que alguns pais, que a discussão é maternidade, paternidade, é claro, a gente sabendo que o envolvimento da mulher é muito, muito maior ainda, né, bastante grande, e é aquela coisa, né, tem uma frase que diz isso, que, né, as mulheres, elas são responsáveis aí pela educação, as principais responsáveis pela educação dos filhos, então elas podem começar também esse processo de também combater aí esse machismo, essa cultura tão arraigada, né. Tem mais ainda uma pergunta, eu acho que é a última, né, meninas, para a gente finalizar as perguntas, se fazer os agradecimentos, é mais uma pergunta da Arlete, ela colocou em Pernambuco, algum coletivo se interessou em participar, né, eu pensei, o pessoal aqui, o pessoal das associações, né, por exemplo, a gente tem a do FEP, né, associação dos professores, talvez seja uma coisa interessante para colocar também, né, para, já vai ajudar também nessa luta aí. eu não me lembro de nenhuma interação com nenhum coletivo específico de Pernambuco, pode ser, gente assim, ó, não levem a ferro e fogo tudo que eu falo, tá, porque às vezes eu me confundo as coisas, mas de cabeça eu não me lembro de nenhuma interação específica com nenhum coletivo, né, que tenha se manifestado para a gente, tá, então, em princípio, não. Que bom, né, então, veja aí, o Cuidar Kodai está sendo bem pioneiro, né, trazendo o Parenting Science, né, não é, meninas? Então, o Cuidar Kodai aí, né, conseguiu aí trazer o Parenting Science, né, para a gente fazer aí essa reflexão, esse alerta, né, para Pernambuco. Bom, eu acho que agora a gente vai, vai passar para, para o encerramento, né, agradecer a, a Fernanda, a disponibilidade, né, eu acho que você foi de uma genialidade, Fernanda, de uma sensibilidade, sabe, eu estava comentando com as meninas que, apesar de toda essa dor que a gente está vendo, essa pandemia, né, tantas dores, tantas perdas, mas, está também, né, também tem uma energia de humanização, humanização, é, da educação, humanização da saúde, né, eu participo de um grupo também que trabalha com curso de hospitalidade, unidades de saúde, então, uma visão muito humana do atendimento, a pessoa, quando a pessoa chega no hospital, então, muita preocupação em deixar você mais à vontade, está entendendo, de, de, de fazer esse resgate, desse tratamento mais humano, até a gente que trabalha, que é da veterinária, o bem-estar dos animais, né, existe essa preocupação, né, então, os animais tem que estar, tem que se respeitar o bem-estar deles, então, está também essa, essa boa, também vem esse bom movimento, também aí, do cuidar, né, como cuidar, codar, e como seu parenting science. Então, puxa, Fernanda, né, somos fãs, né, ficamos fãs, obrigada mesmo, né, que Deus abençoe, ilumine cada vez mais aí, essa sua luta, que é uma luta de todas nós, gostaria de agradecer a passo ação de todas as pessoas que vieram, que vieram nos assistir, tá certo? Gostaria de agradecer as amigas desse projeto maravilhoso, tão pertinente, nesse momento e sempre, né, o projeto de extensão Cuidar, Codai, tá certo? Então, realmente, esse projeto é muito importante nesse momento, em todos os momentos, porque essa busca pela qualidade social, as interações afetivas, o respeito, a dignidade, né, e a empatia, é uma demanda urgente, atual, como a luz no final do túnel, para alcançarmos uma vida em sociedade, mais plena, mais feliz. Então, gostaria de agradecer a, as professoras Marta, Carla, Ana Paula, e Marcela, que me convidaram para fazer parte desse projeto lindo, né, o Cuidar, Codai, que estou participando pela primeira vez, né, aqui, com a Fernanda, também com esse movimento lindo do Parenting Science. Muita felicidade, muita gratidão, minha gente, gostaria também de, saudar e, e levar também, né, uma homenagem a todas as mães, né, todas as mães guerreiras, levar, é, agradecer a minha mãe, aí, desculpa, faz, vai fazer um mês, que a minha mãe se foi, ainda dói muito, mas ela tornou, tudo mais leve, como Fernanda estava dizendo, minha sogra me ajuda muito, então, minha mãe me ajudou muito em todo esse processo, toda essa loucura de conciliar, né, a carreira e a maternidade, então, ô mãe, obrigada, porque você tornou tudo mais leve. Então, quero saudar todas as mães, todas as amigas que são mães, as colegas que são mães, as alunas, todas as pessoas presentes que são mães, tá bom, e, muito obrigada mesmo, obrigada mesmo às meninas do Cuidado, obrigada a todas, né, e todos que participaram nesse momento, que a gente continue aí nessa corrente do acolher, do cuidado, obrigada mesmo. Gostaria que as meninas também, né, fizessem aí a finalização, né, Marcela que idealizou. Olá, Fernanda, muito obrigada, foi muito feliz, foi uma finalização de uma semana incrível, emocionante, e talvez o começo de uma relação da gente com parente mais afinada, que a gente possa se somar, contribuir, e ser propositivas, né, a gente começa conversando, entendendo, mas que a gente transforme isso tudo em ação de cuidado, acho que Fernanda trouxe para a gente exatamente isso, e eu tenho gratidão, Sueli, Fernanda, Marta, Ana, gratidão, muito obrigada. Martinha está aqui com a gente, na tela. Ai, eu pedi para entrar, porque eu queria muito agradecer. A Fernanda que está aqui com a gente hoje, e a emoção de estar com mulheres fortes, cientistas, feministas, e garantidoras do lugar da mulher onde ela quiser estar. Então, que a gente consiga garantir a dignidade das mulheres também, né, que todos os seres tenham dignidade em ocupar os espaços que desejam ocupar, e que também a mulher tenha um espaço dedicado de respeito na academia. Agradeço a cada uma, a cada componente desse projeto, e cada ser que contribui para que a gente continue avançando com dignidade. muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada, minha filha e meus filhos também. Beijo. Amores da minha vida. Obrigada, moinha. Minhas filhinhas amadas. Minhas filhinhas amadas. Elis adora. Amo, amo muito. Obrigada, obrigada. Ai, que sejamos mais felizes, e parabéns às mães todas, lindas, inspiradoras. Obrigada. E a minha mãe, beijo. Boa noite, gente. Foi um prazer. Obrigada pelo convite, e contem com a gente para o que vocês precisarem. Obrigada. Obrigada.